E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série do Plants vs. Zombies 2 da China Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Bom, é o seguinte, hoje eu vou terminar, tentar terminar aqui o Oeste Selvagem, beleza? Vai ser complicado essas fases aqui A gente jogou no nível fácil, viu as regras e é bem complicado, então imagina o nível difícil, né? Vamos lá então galera, 21, vamos ver Está aqui o Zombies, nível 3, vamos ver se a gente consegue passar Tem uma regra ali, né? Eu não estou com o celular aqui para traduzir, mas acredito que seja, né? Está aqui na imagem, não deixe o Zombies pisar nas flores, está as flores ali E talvez não gaste mais do que 1750 sóis, né? Dá para a gente ver aqui pelo menu quando aparecer Enfim, então Zombies nível 2, mano, complicado, né? E eu não posso gastar muito sol, eu vou ter que apelar, certo pessoal? Vou ter que apelar Eu vou ter que produzir sol também O meu girassol está aqui no deck Eu vou manter o Cacto porque é ele que vai segurar aí, galera Não posso, né? Não posso deixar de usar o Cacto agora não Porque ele é violento, né? Pior que meu mouse está com problema, galera Vocês já sabem, né? O botão de clicar aqui, ele às vezes pega, às vezes não pega E às vezes eu estou segurando uma planta E o botão para de funcionar no meio do caminho Aí eu planto ela onde eu não queria, né? Enfim Mas vamos lá Eu não peguei nenhuma proteção, eu acho que isso não é bom Peguei ali a noz comum Era para eu ter pego a infinz, né? Mas vamos lá Eu vou fazer uns girassol ali Porque girassol também serve um pouquinho de proteção Aí eu vou aproveitar E vou Além de estar protegendo um pouquinho Vou gerar muito mais sol, né? É esse aqui Se bem que eu tenho que ficar prestando atenção ali no Em gastar sol, né, galera? Tem isso também, ó Posso gastar só mais 730 Era para eu ter visto isso Era para eu ter lembrado disso, né? Eu acabei esquecendo Mas tem esses carrinhos ali no meio Eu vou plantar o cacto aqui Que vai ajudar um pouco Dá para plantar mais um cacto Mais dois, né? Mais dois, boa Mais dois já ajuda Eu plantei muito sol, velho Eu esqueci da regra do dinheiro, né? Tá ali Vou plantar um aqui E pronto Não vou plantar mais nada agora Agora é prestar atenção, né? E ver se a gente vai conseguir vencer Porque Batalha é complicada Desce esse aqui Ali embaixo está perigoso Vou descer esse aqui Desce esse Tá ali, morreu Beleza, acho que a gente conseguiu, né? Eu não usei nenhum adubo também, né? Mas está aí Boa Beleza Conseguimos Passamos Não gastamos os sóis Faltaram ali Trinta, né? Sobraram trinta E não pisaram nas flores O que é melhor ainda, né? Vamos para a próxima Tá aí, galera Vinte e um Vinte e um A gente passou Vamos abrir o baú Beleza Um poder maluco ali Três mil moedas Vamos para vinte e dois Vinte e dois Tem ali uma regra, né? Zumbis ali nível dois Vamos ver Do que se trata, velho Né? Eu Eu vou dar o play Que eu estou com o meu celular Carregando ali Porque eu lembro, né? Dessas fases Eu joguei há pouco tempo Então eu devo lembrar Da regra Quando aparecer alguma coisa Aqui Tem galinha ali Não tem É Negócio de pisar na flor, né? Ah, beleza Essa aqui é aquela Da Da gelancia Galera Vou falar para vocês Essa aqui É capaz de eu ter que usar O pepino ali Maluco Né? Porque as plantas ali Que o jogo me deu ali, ó São plantas Todas elas nível um, né? O que é um problemão Eu já vou congelar Esse carinha Que eu vou tentar fazer Duas fileiras De girassol Posso fazer dupla ervilha Aqui e tentar alguma coisa Com ela Será que ela é capaz? Será que ela mata Rapidinho? Porque Zumbi nível 2 É complicado, né? Vou tentar passar Sem gastar cristal Se não der Aí moeu Vem aqui embaixo Ali no meio É perigoso Ali no meio Eu vou congelar Pior que é lugar É lugar para gelancia Vou pegar esse adubo Aqui embaixo Pega o adubo Usa no girassol Faz a gelancia Aqui Pronto Faz mais um girassol Para ficar completo Aqui Olha, dá para fazer Outra gelancia? Aí sim, ué Então peraí Vou ter que congelar Esse cabeça aqui Maluco E vem aqui Dá para fazer mais um Gelancia? Quase Aqui moeu Nossa, tem galinha Também Verdade Segura as galinhas Segura as galinhas Vou ter que colocar Esse carinha Porque ele é bom Para matar galinha Boa Vou encher de planta Estou com o sol Então a gente vai lotando Aqui de planta Mesmo se elas Ali no final Morrer Coisa assim Não tem problema não Vai estar protegendo Um pouquinho Vai estar ajudando Fiz uma fileira Vai vir a última horda Ainda estou com um adubo Esse adubo Vai ser bem útil Os zumbis são resistentes demais Mais uma gelancia Vou fazer ela aqui Eu queria fazer no alface Bom, vem aqui Ver se eu consigo Dar uma ajuda Que é complicado Calma Calma que dá para ir Dá para ir Suave Faz aqui embaixo Aqui embaixo é um problema Eu vou tirar O girassol Colocar mais uma gelancia Aqui Ali embaixo Acho que já está bom Agora ali no meio Acho que é GG Passei sem gastar nada Sem gastar moeda Nem nada disso Cristal ali Está aí Posso congelar um deles Beleza Beleza Deu tudo certo Ainda bem Estamos quase chegando no zumbão Vamos ver a dificuldade do zumbão Vamos ver Bom, terminamos Vamos para a próxima Vamos lá galera Vamos abrir o baú aqui Vamos ver Beleza Beleza Deixa eu usar o deck Cadê a infinoz Cadê a infinoz Está aqui A minha infinoz Está nível 2 Eu acho Eu vou tirar Isso Vou colocar a infinoz Né Bora A infinoz Está nível 2 Ela ganhou um escudo maneirão Vou fazer o girassol Nessa fileira 4 aqui só Era para eu ter pego O alfaceberg também Para o início agora Mas está bom Usei no lugar errado Mas deixa aí né Depois eu tiro Se precisar Tem as galinhas Galinha Eu vou fazer o seguinte Galera Vou fazer o cacto Aqui na frente Primeiro Para as galinhas Sem zoeira Eu não posso perder Mais do que uma planta Então eu faço o cacto Aqui Esse cara Eu posso esperar Para matar ele Faço o cacto Lá atrás Depois faço Uma infinoz Faz aqui Só para demorar Vira os zumbis Faço esse aqui Tá Eu vou fazer já A infinoz Aqui Nível 2 E vou esperar Um pouco O ideal agora É ter uma dupla Usando a infinoz Vai ter ali embaixo Vou fazer isso aqui Para matar esse cara De baixo Parece que ele está Bem resistente Boa Você no cabeça De balde Maluco Escudo Perfeito Com calma Que aqui vai ser Complicado Eu não posso Perder mais do que Uma planta Já está acabando O escuro Da infinoz O que é bem Normal Porque É muita galinha Muita coisa rápida Tomara que eu perca Só uma plantinha Mesmo Porque eu acho Que eu vou perder E pronto Ó Estou preparado Aqui para usar O escudo Na infinoz De novo O cacto Ajuda demais A verdade é essa Escudo Na infinoz Está aí Se não fosse O cacto Meu amigo Se o cacto Não fosse Tão bom Assim Segura aí Infinoz Segura Eu sei que a pressão É bruta Mas segura Boa Conseguimos Que isso Rapaz Faz difícil Mas Está aí Conseguimos Vamos para a próxima Bom galera Está aí Baúzinho Beleza E vamos Para a próxima Vinte e quatro Né Vamos ver Vou ter que apelar Com o cacto Tá Isso aqui É para manter Viva as plantas Em perigo Beleza Manter viva O touro É um problemão Inclusive Eu vou tirar Você E vou colocar O alface Ele para o início É muito bom Eu estou usando A erva espinho Beleza A erva espinho É interessante Vamos lá Sei não hein galera Sei não hein O ideal O ideal aqui É eu fazer Ela sempre assim E fazer A erva espinha Aqui na frente Para ajudar Mas eu vou ter Que esperar Um pouco Eu acho Que Eu antes De gravar Esse vídeo Aqui Achei que Eu já teria Sabe Gastar Do cristal Muito tempo Para passar Aquelas fases Que eu passei Agora Mas Até que Deu para passar Sem gastar Congela E vamos De boa Vamos suave Está lá em cima É um problema Eu vou fazer Você aqui Desce esse Desce esse Vou fazer Você aqui A regra É manter Viva Não tem Não pise Nas flores Não tem Limite de sol Então Menos mal O problema É que tem Um touro Se não me engano O touro bate A cabeça Nessa noz Aí já era Adeus Nós Inclusive Tem que Boa Tá Eu vou Fazer aquilo Que eu queria Sai Aqui não Aqui também não Aqui não Vou fazer Isso aqui Que eu estou afim De fazer Congela o touro Pega no touro Pega no touro Pegou no touro Boa Você vem aqui Mais você aqui Sai 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 Beleza Você vem aqui Olha o touro É muito Resistente Pior que Eu tenho que Tomar cuidado Com ele também Se ele atravessar O campo Eu perdi Cadê a seta Tá aqui Demorei pra achar A seta do mouse Tá Vê o adubo Esse adubo Enfim Né Vem você aqui Lá em cima Tá passando Congela o touro Lá em cima Eu vou usar Adubo Em fileiras Assim Diferenciadas Pros cactos Ficarem mais fortes Nossa Olha isso aí Segura nós Segura Isso Recua nós Calma Calma Que estamos conseguindo Matamos os touro Lá atrás Tá As nós estão protegidas Agora tem que preocupar Com o touro E tudo mais Né Só aqui embaixo Na verdade Rapaz Conseguimos passar Sem gastar Galera Quer dizer Não sei né Passamos Que isso Hein Jogador de pvz Na verdade é essa Né Vamos lá pegar o O zumbão Agora Enfim Daí galera Vamos abrir aqui o baú Vamos ver o que vai vir Beleza 3 mil moedas Eu concluí missão diária Também Deixa eu ver aqui Aqui missão diária Beleza Peguei o prêmio E com relação As estrelas Eu acho que eu não Desbloqueei nada Aqui né Vamos ver Tô com 192 Desbloqueei Desbloqueei sim Uma pá Quando você tira a planta Você vai gerar Ainda mais sol Tá aí Vamos lá então O zumbão violento Aqui o final Do oeste selvagem Bora Ah vambora Tá ele aí Bom galera Temos aqui uma regra Né É tipo Resista a uma grande Invasão de zumbis É basicamente Isso aqui tá escrito Vamos lá Cadê ele Sumiu Fugiu Não consegue Verdade é essa Ó Tenho 4 mil sóis Correto 4 mil sóis Pra vencer ele A gente pode fazer Umas brincadeirinhas Uma brincadeirinha Coisa pouca Né Usar umas plantas Tá ligado Será que só Vou fazer Vou zoar só uma vez Depois eu vou levar a sério Beleza Eu não posso plantar Antes não Ah posso sim Beleza Então ó Vamos tentar Zoar aqui Um pouquinho Eu acho que vai dar ruim Com essa planta Se der ruim A gente vai E leva a sério Depois Só pra ter uma zoeirinha Também né A verdade é essa Vamos fazer até isso aqui Aí ó Aí Perfeito Enfinose aqui na frente Segura ele aí Enfinose Segura ele Vamos ver galera Vamos ver Será que vai dar certo Isso aqui Acho que vai dar certo Não Já morreu uma planta Eita Fala dele Ele está violento Adubo Vou usar Adubo Vou usar a adubo Na infinose Fazer mais uma Cópia da planta Beleza Acho que vai dar ruim Galera Acho que não vai funcionar Muito bem não Planta nível 2 Faz uma diferença Grande Né Enfim Já vou Já vou sair aqui Porque já invadiram Lá né Vamos com o mito Né O cacto É violento Vamos lá galera Vamos lá Acho que agora vai dar certo Eu não vou ser tão ofensivo Assim Vou ser um deck Vou fazer um deck Mais Mais atrás Sabe Dá pra ir plantando Já Não Ó Enfinose Cacto Cacto A infinose Nível 2 É violenta Né Mais cacto Aqui E aqui no meio Eu vou de cacto E lá na frente Eu vou de cacto Também E lá na frente Lá no zumbão Eu não dá pra pôr o cacto Enfim Né Eu protegi Acho que tá bom A infinose aqui Acho que tá bom Sem zoeira Porque o cacto É difícil de morrer Né Mas deve morrer Mas é difícil Vamos ver Vai Ah Tá de brincadeira Não vai atacar não Né Ah tá Fica aí Fica aí Tá Beleza Não tem problema não Pode lançar O foguetão bruto Eu tenho outra Eu tenho outra Ó Já perdeu quase Uma vida inteira Ah Aquilo ali Aquilo ali Destrói o cacto Né Aí é triste Aí Ferrou Nossa Mataram dois cactos Meu Tá Eu vou esperar um pouco Eu vou usar Eu vou usar adubo Nesse cacto Do meio Aqui Pra ele ficar Violento Zumbão Já perdeu Uma vida Prima Que agora Meu sol Acabou Né Ó Vou usar Vou usar aqui Em cima Que ele usou Vai criar vários Zumbis lá Aí o cacto De lá Fica bruto Entendeu Estratégia Congela o devorador Tá Aqui vai dar ruim Calma O devorador lá Congelei O bicho Não morreu Ainda Valeu Preciso disso aqui Exatamente isso Travou Ó Mas o Zumbão Tá atacando Não Matar minhas plantas Não Como é que eu faço Sem planta Ih Lá vem ele Agora ferrou mesmo Agora perdi o jogo Mano Como assim O Zumbão Chinês Tá bruto Isso não existe Dá pra congelar ele Aqui eu perdi Galera Que deu ruim Devorador Vai passar lá Não tem sol Não peguei produção De sol Acho que com 4 Cactos Não dá Bom galera Vou tentar com a bruxa Avelã O cacto Não tá dando conta Não A verdade é essa E eu acho que a bruxa Avelã Vai conseguir Ir bem Quer dizer Eu acho que a bruxa Avelã Do PVZ Chinês É boa Tem que ser Porque a bicha É violenta Vamos nessa Nossa Vocês viram Vocês viram Vocês viram Que a bichinha Mandou o Hadou Quem tirou Uma vida dele inteira Ai Zumbão se ferrou Agora ferrou Que a recarga demora Boa Peraí Adubo aqui Ih Zumbão vai atacar Não Não Pera Mano Ela causou muito dano Nele Ela praticamente Tirou a vida De toda Olha isso Já tirou de novo Rapaz Ele tomou Um tiro de sniper Tá ligado Tomou um tiro de sniper Não reagiu Acabou Morreu Quer dizer Ainda tá Galinha não Galinha não Segura galinha Segura Boa Segura Não Eu não sabia Que tinha galinha Velho Vamos lá galera Eu acho que essa formação Aqui é melhor Né Vou fazer ela aqui Bora Ó Pô Tomou um tapa Perdeu a vida toda quase A verdade é essa Que isso Vai Vou esperar carregar Vou fazer outra dela ali Tem que tirar a vida dele Tem que tirar a vida dele Tá faltando um pouquinho só Boa Boa Calma então Bora ter calma Ih Vou ter que congelar Congela esse danado Aí atrás Boa Vamos bruxa Carrega aí Fia Isso Nossa Aí ferrou Aí moeu Aí moeu Quer saber galera Ah Já matou Boa Eu ia usar o cacto O cacto ali O cacto não né O negócio maluco ali Que eu esqueci o nome Pepino Ah é Você vai atacar? Então vem Boa Ele vai perder mais uma vida Perdeu Perdeu É agora É agora Rapaz Zumbão Que tá dando trabalho Falar pra vocês Como assim Zumbão Dá trabalho Isso não existe Isso não existe Boa Mano 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 Bruxa Violenta Violenta Demais Você tá É louco Tô com um adubo aqui Eu vou esperar um pouco Opa Vem Então vem Vem garotão Então toma Morreu 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 Bruxa Velã Meu amigo Na primeira vez Que eu usei ali Ela deu só um tapa Foi só um tapinha de leve Tá ligado Pum Perdeu uma vida inteira E se não tivesse Aquele negócio De barra de vida ali Eu tenho certeza Que se fosse uma barra inteira Na vida dele inteira Ele ia morrer de primeira Sem zoeira Ele ia tomar só um Ia morrer Meu jogo Tá na tela de carregamento E travou Acho que travou Estranho Enfim Vou ter que sair E entrar de novo Mas tomara que Depois eu abri o baú Lá Brincadeira Já já volta Se ele volta Vamos ver Acho que O jogo considerou Que eu passei Cadê o baú Aí não Mas aí não Tá por aqui Será alguma coisa É Aqui tá normal Pra mim Game moeda Talvez Eu não sei Mas bugou Ficou só carregando Aí eu tive que sair Do jogo Não teve jeito Mas acontece Tá bom Vamos lá Próximo mundo Vai ser o seguinte Galera Olha só Completamos já ali Deixa eu clicar aqui Só pra conferir Olha lá 75 estrelas De 75 Olha que beleza Tá aí Completamos ele Vamos voltar Próximo mundo É um mundo Que não existe É o primeiro mundo Que não existe No PVZ Internacional Que é este aqui É o mundo Do Kung Fu E eu vou desbloquear No próximo vídeo Próximo vídeo Vamos começar Um mundo Que eu nunca vi Na minha vida Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau